Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e hoje estou aqui para a leitura de mais dois relatos desse livro maravilhoso que é o livro Pequenos Milagres, Coincidências Extraordinárias do Dia a Dia. Nós vamos começar lendo a partir da página 82. Caso você não tenha um livro e queira comprar, eu vou deixar o link para a Amazon aí embaixo na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Agora sim, vamos aqui à leitura do relato de hoje. Essa história tem os elementos de um clássico de mistério. Uma viúva em pranto, um corpo identificado erroneamente, uma chave que apesar de probabilidades raríssimas, abre a porta errada e um final feliz no qual marido e mulher, quando um descobre que o outro não morreu, juram nunca mais deixar de dar atenção um ao outro. Ela realmente aconteceu a um casal em Houston, José e Elinda Estrada. Por volta das 5 da tarde, no dia 11 de fevereiro, José Estrada, de 48 anos, saiu de casa para ir a uma pista de roguem das proximidades. Dizendo à família que voltaria logo, ele entrou na sua caminhonete Chevrolet Corví de 1988 e partiu. Cerca de 50 minutos depois, a atenção concentrada com que Elinda Estrada assistia a partida de basquete com a seleção dos melhores jogadores da NBA E foi interrompida por aquilo que é o pesadelo de toda mulher. Um policial de expressão impassível bateu à sua porta. Tem um filho de 27 anos, disse a senhora Estrada. Por isso, a primeira coisa que pensei foi que ele havia sofrido algum acidente. Mas o policial perguntou qual era o nome do meu marido e se seu carro era uma caminhonete vermelha. Quando respondi que sim, ele disse que sentia muito, mas que meu marido havia sofrido um ataque do coração. Tendo sido informada de que o estado de José era grave, a senhora Estrada dirigiu como uma louca até o memorial hospital. Eu não falo inglês, gente. Vou escrever aqui o nome do memorial, tá? Que ficava perto de sua casa, onde foi encaminhada a um pequeno consultório e informada de que havia chegado tarde demais. José Estrada havia morrido. O policial, o mesmo que havia ido à casa da senhora Estrada, acompanhou a mulher em pranto a uma pequena sala, onde ela identificou o corpo. Em seguida, assinou a certidão de óbito e voltou para a sala de espera, onde pediu ao policial que desse os primeiros telefonemas para a família e amigos. Dentro de minutos, amigos e parentes começaram a aparecer para consolar a família Estrada. Meia hora mais tarde, chegou o parente mais inesperado, o próprio José Estrada. A princípio eu não entendi, lembrou-se a senhora Estrada. Depois comecei a gritar, você está vivo, está vivo. Ele disse que você morreu. Ele afirmou que estava bem, mas que ficara preocupado comigo. José Estrada havia corrido para o hospital depois que alguém lhe disse que sua mulher havia tido um ataque do coração. Como tudo isso aconteceu? Elementar, meu caro Watson. Enquanto José Estrada fazia seu roguem, outro homem sofreu um ataque das coronárias. Uma equipe de emergência e a polícia foram chamados, mas não encontraram nenhuma identificação no homem. A única pista era um chaveiro da General Motors, que a policial experimentou nas portas dos veículos GM estacionados na área. Apesar das probabilidades serem de 26 mil contra 1, as chaves abriram o veículo errado, o do senhor Estrada. Uma verificação da licença levou a policial à residência da família Estrada. Um equívoco na identificação do corpo. Imagine em que estado eu estava, disse a senhora Estrada. Havia fita crepe nos olhos e na boca, de modo que eu não pude ver se o homem tinha bigode. Ele estava usando os mesmos tênis, o mesmo rádio, os mesmos shorts que o meu marido, até o mesmo tipo de cinto. Por isso, pedi para ver suas mãos e seus pés. Os pés eram iguais. O curioso é que perguntei ao policial Hernandes se ele parecia mexicano. E o policial disse que sim. Enquanto isso, José Estrada voltou ao roguem para descobrir sua casa estranhamente deserta. Então, o telefone tocou. Era a mulher do seu patrão que havia recebido um telefonema do hospital. Ela disse, José, você está vivo! E então exclamou, ai meu Deus, não me diga que foi a Elinda. O senhor Estrada correu para o hospital, dirigiu-se exatamente ao mesmo policial e lhe disse que estava procurando por a Elinda Estrada. O policial indicou um consultório cheio de amigos e parentes em pranto. E esperando o pior, o senhor Estrada entrou e encontrou a sua mulher viva. Depois da reunião do casal, o policial voltou para a pista, onde encontrou Mary Seymour, à procura do marido, John. O policial deu a má notícia mais uma vez e acompanhou a senhora Seymour até o hospital, onde ela identificou o corpo do marido. Posso lhe dizer que mudamos algumas coisas depois do acontecido, disse a senhora Estrada. Para começar, prestamos mais atenção no outro e houve mudanças práticas. Olhamos sempre para a roupa que o outro está usando. José pôs um enfeite amarelo no chaveiro e assim eu posso distinguir suas chaves. E agora ele sempre leva a identidade quando faz hogging. Aí, gente, tem um comentáriozinho da autora do livro, tá? Ela diz o seguinte. Muitos vivem como sonâmbulos. Às vezes, precisamos de uma sacudida para nos despertar da nossa apatia, da nossa mudurra, da nossa existência de autômatos. Isso inclui a falta de atenção para com as pessoas que amamos e de quem precisamos em nossas vidas. Quando ocorre uma sacudida dessas, como no caso da coincidência pelo qual o casal Estrada passou, começamos a encarar nossa vida e um ao outro com novos olhos. Esse relato é realmente impressionante e me fez refletir sobre será que nós estamos realmente acordados ou nós estamos vivendo como sonâmbulos? Quantas vezes a gente acorda cedo, vai para a escola, vai para o trabalho, encontra com os colegas de sempre, volta para casa, vai dormir e assim a gente vai dia após dia sem mesmo refletir sobre a nossa existência ou sem mesmo prestar atenção naquelas pessoas do nosso convívio. Um exercício agora, você sem olhar, você se recorda qual a cor da blusa que você está vestindo agora? Ou da calça? Você fecha os olhos, você consegue se lembrar aí da blusa que o seu marido, a sua esposa, se você tiver um, claro, está vestindo, o seu filho, aquelas pessoas presentes, o sua mãe, o seu pai, a pessoa próxima a você, você consegue nesse momento lembrar de cabeça a cor das roupas que elas estão vestindo ou qual a roupa que essa pessoa está vestindo. Quantas vezes a gente passa dia após dia nesse, com sonâmbulos mesmo, não despertos, realmente dormindo aí. E esse tipo de acontecimento, como a própria autora do livro trouxe, traz muitas vezes como uma quebra. É uma forma de fazer, dar uma sacudida na nossa vida e a gente voltar ao momento presente, a gente voltar a observar as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente está passando um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, acontece alguma coisa inesperada e aquele momento nos faz de forma, às vezes, muitas vezes, abrupta ou de forma que a gente não deseja, mas acaba nos fazendo voltar ao eixo. Às vezes, até uma mudança da nossa realidade. Por exemplo, eu. Eu tinha um relacionamento anterior ao que eu tenho hoje, há muitos anos, e aquela quebra daquele relacionamento, isso já vai fazer, já vai fazer, não, já faz mais de 10 anos, já faz mais de uma década, mas aquilo ali me fez sair daquela zona, né, que eu estava ali de conforto, aquele dia após o outro, e aí eu tive que me virar, né, me virar no 30 para me reinventar, para me reencontrar e encontrar, no caso, eu encontrei meu marido, hoje nós temos uma filhinha linda, né, mas muitas vezes a gente passa anos, anos ou, às vezes, a vida inteira como sonâmbulos na nossa própria vida. A gente acaba entrando nesse ciclo vicioso em que nem a gente se enxerga mais. E esse tipo de mudança, esse tipo de virada da nossa vida faz a gente voltar realmente para nós, para a nossa vida, são em momentos assim que a gente realmente começa a valorizar a nossa realidade. Agora nós vamos para a página 86 do livro, mas antes eu te peço, você está gostando do vídeo de hoje? Você já gostou do primeiro relato? Então, já se inscreva aqui, porque nós temos relatos incríveis sobre lei da atração e conteúdos inspiracionais, tá, e conteúdos sobre lei da atração todas as semanas, várias vezes por semana para você. Você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vinda, se quiser fazer parte também. Agora sim, gente, vamos aqui para o próximo relato. Max saiu da cidade de Nova York e viajou horas a fio, debaixo de chuva, em direção à Filadélfia. Por volta da meia-noite, Max sentiu fome e parou numa lanchonete de beira de estrada. Sentou-se junto ao balcão, ao lado de um senhor idoso, de ombros caídos e roupas esfarrapadas. Comoveu-se com a presença da criatura, que dava a impressão de já ter passado por poucas e boas na vida. O tempo está horrível, não é mesmo? Disse Max, tentando puxar conversa. A resposta foi um resmumbo entre dentes, o velho parecendo desanimado demais para travar um diálogo. Max terminou a refeição e, pouco antes de sair, virou para a garçonete e perguntou o quanto custava uma maçã assada. — Dois e cinquenta, respondeu ela. — Pronto, disse Max, entregando-lhe três notas de um dólar. Isso deve cobrir o preço da maçã e da sua gorjeta. Em seguida, apontou para o velho. — Por favor, dê a maçã àquele senhor e diga que é a cortesia da casa. — Claro, pode deixar, disse a garçonete sorrindo enquanto Max saía da lanchonete. Enquanto viajava, Max pensou no gesto que acabara de fazer. — Por que uma maçã assada? Perguntava-se ele. — Por que não lhe paguei uma xícara de café? Max refletiu sobre essa iniciativa, aparentemente lógica, até chegar a uma conclusão. Uma xícara de café de um desconhecido para outro pode ser um gesto amável, mas é usual e por isso esquecido rapidamente, enquanto que uma maçã assada talvez conseguisse sacudir o velho, tirando-o da sua apatia, mesmo que só por um instante, e talvez até mesmo permitindo que ele se animasse. Max ficou satisfeito com seu gesto à medida que seguia pela estrada longa e estreita. A noite se prolongava. A interminável linha branca passou a ser um desafio, enquanto Max lutava para permanecer alerta e acordado. Seu corpo não aguentava mais e, apesar de todos os esforços, o sono procurava dominá-lo. De repente, um caminhão enorme atingiu a lateral do seu carro, empurrando-o para fora da estrada. O carro derrapou e foi parar numa bala. De início, Max ficou em estado de choque. Dentro de poucos instantes, perdia a consciência. No escuro da noite, com a chuva caindo forte, os carros simplesmente passavam velozes. Ninguém parecia perceber o acidente à beira da estrada. Afinal, depois de algum tempo, um rapaz que vinha dirigindo percebeu o carro de Max. Ele parou e se encaminhou para o veículo acidentado. Como morava ali por perto, resolveu levar Max, ainda inconsciente, para sua própria casa. Lá, ele daria um telefonema pedindo ajuda. Pouco depois de chegar à casa do desconhecido, Max recuperou a consciência, abriu os olhos e deu com um rosto estranho. — Meu Deus! — disse o desconhecido. — Você e seu carro sofreram uma queda e tanto. Foi uma dificuldade tirá-lo do local do acidente para trazê-lo aqui para casa. Mas vou lhe dizer uma coisa, amigo. Lá, você estava bem perto da morte. Agora, procure sentar-se para comer uma coisa que minha mulher fez para você. Max olhou para o prato que puseram à sua frente. No meio de um prato de vidro, estava uma maçã recém-assada. Aí, aqui tem um comentário da autora do livro, tá? Ela diz assim... Estar atento para os outros, fazer um gesto de amizade, confortar quem está sofrendo são atos generosos. Deus está sempre presente em tudo que é bom. Quando se faz o bem, Deus está presente. E quando Deus está presente, ocorrem milagres. Como a gente pode ver aqui nesse relato, Deus está nos detalhes, nos pequenos detalhes. Ele se mostra dessa forma. Da mesma forma que esse rapaz, o Max, ele deu ali a maçã em um gesto de benfeitura. Não sei se é bem essa palavra, mas enfim... Ajudando aquele senhorzinho com um gesto de carinho, de bondade, isso. Um gesto de bondade da parte dele. Ele também foi retribuído com uma maçã. E um tempo depois, de uma forma que ele jamais imaginaria. Depois de salvo, ali, quase que ele morre. Sofre um acidente. E olha só, estava ali a maçã mostrando de uma forma simbólica. Como Deus estava ali. Muitas vezes, a gente acha que quando a gente faz o bem para outra pessoa, aquilo vai voltar para a gente da mesma forma. Ou se não, a gente dá, por exemplo, vou ajudar o fulano. Mas a gente espera de uma certa forma, de forma consciente ou inconsciente, de que aquela retribuição seja feita pela mesma pessoa. E não, muitas vezes, não é dessa forma que acontece. Assim como nesse exemplo do Max, que ele ajudou um rapaz. Ele recebeu um gesto de bondade, né? Do rapaz não. De um senhor de idade. E ele acabou recebendo de outra forma. Que foi ali pela outra família. Quem acompanha aqui o canal, deve ter visto na comunidade do YouTube. Dia 17 de março, eu fiz aniversário. Eu fiz 36 anos. Nós fomos para a casa dos meus pais. Meus pais moram no interior, aqui de Minas Gerais. O Recanto do Sossego, como nós chamamos. E foi uma delícia. A gente cortou o bolo lá. A gente comemorou com os meus pais. Foi tudo maravilhoso. Minha mãe ia passar por uma consulta médica no dia 18. E aí, ela falou, Jéssica, olha, vamos fazer dessa forma? A gente corta o bolo no dia 17. No dia 18, no dia seguinte, como eu tenho essa consulta, o seu pai pega e leva vocês a uma carona de carro. Deixa vocês em casa e a gente já vai ali para a consulta médica. Foi feito dessa forma. Cortamos o bolo, meus pais vieram, deixaram a gente aqui em casa e seguiram até o centro, aqui da cidade em que nós moramos. Meu pai deixou minha mãe ali, perto do médico, pelo que eles me explicaram naquele dia. Depois de deixar ela ali, ele pensou, eu tenho que resolver algumas outras coisas, próximo de um restaurante X que tem ali, e eu vou para lá. O que aconteceu? Meu pai estava dirigindo o carro dele. Pensa que não. Cadê o freio do carro? Simplesmente sumiu. Meu pai tentando... A gente ri, né? Mas naquele momento deve ter sido extremamente desafiante para o meu pai, porque a primeira coisa, o centro aqui da cidade é extremamente movimentado. Ou tem pessoas caminhando que atravessam pela rua sem avisar, motocicleta e pessoas de bicicleta. Também tem muita gente o tempo todo, né? Atravessando e muitas vezes fora do sinal. Então, sempre que meu pai dirige ali, ele dirige com cuidado, né? Só que naquele momento, o que aconteceu? Meu pai estava andando, não tinha ninguém ali, aparentemente, né? E meu pai foi andando, normal, de carro. Pensa que não, cadê o freio? Meu pai não conseguia frear o carro dele. Naquele momento, ele viu que tinha um caminhão vindo no sentido oposto. Naquele momento, meu pai disse que ele pensou, ou a possibilidade, graças a Deus, não foi aí que ele pensou, né? Tinha um poste de um lado, só que tinha do outro lado várias motos paradas, sabe? Fica um do ladinho do outro. Tinha um lugar ali para estacionar as motos. E tinham várias motos. O que que meu pai pensou na hora, rápido? Eu vou jogar o carro aqui, para o lado das motos. Com as motos, ele vai parar. E foi o que meu pai fez. Ele jogou o carro, o carro... Meu pai disse que foi Deus, foi Deus mesmo quem tirou, né? Como fala, foi o livramento. Porque ele passou, segundo meu pai, por um espacinho assim, que se perguntasse, diria, não dá. Ele não cabe, o carro dele não cabe. Ele, mas coube. E aí, ele foi arrastando as motos. Nem preciso dizer que todo mundo saiu ali para olhar o que que tinha acontecido. E meu pai foi arrastando as motos, até que as motos, enfim, pararam o carro do meu pai. Ah, é nisso, detalhe. O caminhão que estava vindo no sentido do meu pai, ali, meu pai sem conseguir frear, ele teve que, para ele não bater no carro do meu pai, ele teve que bater no carro que estava estacionado ali. Olha só, gente. Foi realmente Deus, né? Para... Que cuidou mesmo. Depois disso, começou a acumular muita gente. Todo mundo curioso para saber o que tinha acontecido. Deve ter sido uma barulheira danada. Meu pai todo, sem saber o que fazer, né? Ele olhou, assim, as motos ali e o caminhão que tinha batido no carro. Já saiu perguntando, falando, gente, olha, eu vou pagar pelo, né? Por... O que tiver que pagar aqui e tudo mais. Já foi conversar com o dono ali do caminhão que tinha batido no carro. Também com o pessoal das motos. E aí, meu pai explicou. Ele falou, olha, minha esposa, ela está ali no hospital. Está ali no médico, na verdade. Eu vou deixar o meu carro aqui, parado. Eu fiquei sem freio. E eu já volto. Podem confiar que daqui a pouquinho eu estou aqui de volta. E aí, vocês me dizem qual foi o prejuízo, o que eu tenho que pagar e tudo mais, né? Imaginem a situação, gente. Se coloque no lugar do meu pai, né? Deve ter sido desafiante. Meu pai foi lá no médico, tal, recebeu, viu minha mãe e voltou até o local um tempinho depois. Já não tinha toda aquela gente curiosa que acaba acumulando no local. E foi incrível. Por quê? O motorista ali do caminhão olhou para o meu pai e falou assim, olha, eu não vou nem te colocar no meio. Fica tranquilo. Eu vou acionar aqui o seguro do caminhão. E ele vai pagar tanto pelo caminhão, a batida do caminhão, quanto do carro estacionado. Olha só, gente. Aí, meu pai foi para ver o que tinha dado ali em relação às motos, conversar com eles. E aí, um deles falou, olha, deu um risquinho aqui na moto, mas ficou tranquilo. Qualquer passar, eu não entendi se foi graxos, foi tinta. Ele falou, olha, eu passei aqui e sumiu. Nem precisa de nada, não precisa me pagar nada. As outras motos, intacta, gente. Só, claro, tombou, né? Porque o carro foi, então tombou ali. E o carro do meu pai, eu não entendo de carro, não entendo nada de carro. Então, eu não vou saber exatamente descrever qual é o carro do meu pai, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Só um rapaz que falou assim, olha, faz o seguinte, me dá cem reais aí e já ficam os kits, sabe? Tipo, a única coisa, claro, depois meu pai foi ver também a questão do freio para resolver. Meu pai, ele entende muito de tudo. Então, ele mesmo conseguiu arrumar ali o freio do carro dele. Ele trabalhou muito tempo, né? Como metalúrgico. Ele também fazia negócios com carros. Então, meu pai entende muito de carro, né? Então, ele mesmo conseguiu resolver. Mas o que eu digo, por que eu compartilhei essa história com vocês? Deus colocou as pessoas certas no caminho do meu pai e da minha mãe naquele momento. Primeiro, foi um livramento. Porque Deus podia ter sido uma coisa muito ruim, né? Ali. E não foi nada. Meu pai não teve um arranhãozinho. Nada aconteceu. E aí, o que que acontece? Todas as pessoas que cruzaram o caminho do meu pai naquele dia, foram pessoas de bem. Em momentos, assim, existem todos os tipos de pessoas. Vão ter aquelas pessoas que vão se aproveitar, que vão cobrar um valor. Olha, cobra aí tanto, sabe? Para aproveitar e tirar uma casquinha. Vão ter aquelas pessoas que vão ser realmente boas pessoas, com bom caráter. E que vão olhar e vão, sabe? Vão dar o valor certo. E parece que foi colocado a dedo. Por quê? Gente, de verdade. De todo o meu coração. Eu não conheço pessoas mais maravilhosas do que os meus pais. Meu pai e a minha mãe. Eles dois são, assim, exemplos para mim. São as pessoas que ajudam todo mundo. Primeiro, todo mundo ama meus pais. Todo mundo que conhece, tanto meu pai quanto minha mãe, aqui onde a gente mora, ou enfim, da família. Todo mundo ama, ama meus pais. Ama ficar lá. Faz questão de ficar com eles lá onde eles moram. Meus pais, eles estão sempre dispostos, sabe? A ajudar em tudo. Estão sempre disponíveis. Minha mãe, ela pega o final de semana dela para cozinhar, para ajudar quando precisa, sabe? Aqui na cidade, por exemplo, tem as comunidades e às vezes alguém tem algum problema de saúde, tem alguma coisa. Então, ela acaba doando o tempo dela muitas vezes para ajudar e passar, às vezes, o dia cozinhando. Meu pai, ele se desloca lá do interior até a cidade para levar e buscar sem cobrar absolutamente nada. Não vou nem ficar falando todas as coisas maravilhosas que meus pais fazem, porque eu sou fã dos dois, de verdade, assim, sem sombra de dúvidas. E meu pai é do tipo de pessoa que sai no prejuízo para que o outro não saia no prejuízo. Quantas vezes isso não aconteceu? E, olha só, todo bem feito acaba voltando. Eu tenho certeza que se fosse meu pai no lugar do senhor lá do caminhão ou são das motos, meu pai teria agido da mesma forma. E Deus colocou as pessoas certas, as pessoas numa vibração muito parecida com os meus pais, sabe? E eu acredito muito nisso, que ninguém está na vida de ninguém por acaso. O bem a gente faz hoje e volta amanhã de uma forma, às vezes, que a gente nem imagina. Quem acredita em outras vidas, pode sim em outras vidas, né? Mas, ou se não, em outras oportunidades, de outras formas. Às vezes você emprestou dinheiro para fulano, mas acaba voltando de um, sabe? De um jeito que você nem imaginava. Mas tudo que a gente faz volta. De bem ou de mal, pelo menos, claro, é o que eu acredito. E quando você faz o bem, as pessoas, numa frequência muito semelhante, acabam entrando na nossa vida também. Falei para minha mãe, eles têm uma vibração tão alta, tão boa, eles são tão incríveis, que Deus colocou as pessoas certas no caminho deles, naquele momento. Porque não tem pessoas, assim, que eu me orgulho mais de, né? E, enfim, não tem pessoas mais incríveis que eu conheço que meus pais. E, enfim, inclusive, se você quer conhecer um pouco mais da minha mãezinha e do meu paizinho, e onde eles moram, que é um lugar abençoado, eu vou deixar o link para o canal do YouTube da minha mãe. Ela tem um canal lindo, onde ela filma os animais, a vida dela na roça, na natureza. Vocês vão ver, ela é um amor de pessoa, gente. Isso, eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição, no primeiro comentário. Vão lá, conheçam os vídeos dela, que ela faz com tanto carinho. Se inscrevam, porque eu tenho certeza de que ela vai amar receber vocês lá. Agora, gente, eu gostaria de agradecer de todo o meu coração os membros aqui do canal. Dessa vez, agora eu quero agradecer um por um. A Erika Freitas, Rosana Pires, Na Roça com Lucinha, Machado Ferreira, Cíntia DM, Letícia Franck Labella, Eliseia Lankowski, eu espero ter pronunciado certo seu nome, Eliseia, e o André Carneiro, que é o mais novo membro aqui do canal. Gratidão, gente, de todo o meu coração por apoiarem esse projeto, que esse canal eu desenvolvo com tanto carinho. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu gostei. Você tem algum relato também para compartilhar? Algo que você manifestou? Alguma história incrível? Algum milagre? Escreve aí também nos comentários, que eu vou amar saber. Eu agradeço de todo o meu coração por você ter assistido até aqui. Um super e peru, um mega beijo. Tchau, tchau.